Fala galera, Bruninho, sou a Sete de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje vou trazendo uma partida de Domination no mapa Radiation Eu sempre que falo Domination Radiation eu tenho vontade de rir Bom, essa partida eu vou retirar de um Open Lobby que eu fiz com o pessoal ontem à tarde Essa partida tem um quê de especial, vocês devem ter reparado aí, que eu tô away Eu até tuitei pra galera, falei, ó pessoal, me protejam aí, eu tô away, vou precisar ficar AFK E aí é claro que eu tuitei brincando, mas uma galera resolveu ficar realmente me protegendo Então vocês vão ver aí que vai ter verymash um ou outro aí tentando me defender Eu acho isso engraçado, cara, geralmente quando eu tô jogando com inscrito isso acontece É claro que, como eu falei, eu tuitei brincando ontem, mas geralmente mesmo sem tuitar O pessoal percebe que eu tô away, a galera vem me defender, tenta ficar por perto ali Tentando evitar que eu morra, eu acho isso super gozado, acho super engraçado Já aconteceu até de um cara no time adversário deixar de me matar porque percebeu que eu tava away E foi engraçado que ele matou um cara que tava do meu lado, que tava usando o kill streak Então tava óbvio, né, sem condição de combater, sem condição de fazer um duelo Ele foi lá, matou o cara, me viu, virou as costas e saiu andando Eu achei um fair play absurdo, coisa que eu jamais farei Quem é que não curte encontrar um jogador away, né, velho? Um jogador AFK Mas enfim, a partida é óbvio que desandou pra caramba Porque a galera tava mais preocupada em me defender do que defender o objetivo E o resultado disso aí, quando eu comecei a jogar tava 126 a 48 E cara, o resultado disso foi épico A gente fez uma virada espetacular Porque agora que eu comecei a jogar, o meu time percebeu que eu já tava ativo novamente A galera começou a jogar Eu, claro, que quando vi o placar, quando eu comecei a jogar Tinha desistido de objetivo, pensei que não ia valer a pena pensar em capturar a bandeira Então, meu time tava capturando ali a C, vocês viram que eu fui matar um cara que tava away também no outro time Provando pra vocês que eu não tenho tanto fair play assim Mas aí, agora que eu comecei a jogar, a galera começou a jogar também Nosso time fez uma virada espetacular, cara Foi a maior virada da qual eu já participei É óbvio que eu já participei de boas viradas aí, jogando o Domination Mas igual a essa aí, foi única, nunca teve igual Principalmente pelo fato de eu estar away Eu tinha morrido três vezes E depois disso, eu quase que não morri mais Eu terminei 30 e alguma coisa, barra 5, se não me engano Então foi um partidaço que eu não podia deixar de trazer pra vocês E, como vocês ouviram no começo do vídeo Essa partida foi retirada de um Open Lobby, sim E é isso que eu queria falar com vocês hoje, galera Tem uma turma que me segue aí, que segue meus vídeos, me acompanha Que tem vontade de jogar comigo Que tem vontade de trocar ideia comigo, todas essas questões Cara, a melhor maneira de você fazer isso é me seguindo pelo Twitter Esse Open Lobby aí foi criado no Twitter ontem Pra fazer, tipo, anunciando em vídeo, marcando data Fica bastante complicado Já tem um número grande de pessoas que tem vontade de jogar comigo E isso gera uma certa confusão Só pra te deixar uma ideia O primeiro e único Open Lobby que eu fiz Anunciando em vídeo, marcando data Foi um pouquinho complicado Porque teve muita gente que ficou chateada comigo Porque não conseguiu jogar É óbvio que foi super divertido, foi ótimo O Open Lobby, quando eu falo complicado, não me entenda mal Foi complicado nesse sentido de eu saber que teve gente que não conseguiu jogar E eu devia ter mais ou menos uns 2 ou 3 mil inscritos Então, hoje, se eu fosse fazer isso, cara, ia ficar complicado de verdade Esse primeiro Open Lobby que eu fiz Eu comecei a jogar umas 7 horas da noite E parei mais ou menos por volta de 1 hora da manhã E teve gente que ficou de fora Então, eu não acho que isso seja legal Então, agora eu tô fazendo através do Twitter Às vezes eu tô um pouquinho com vontade de jogar Como dessa vez eu tava afim de jogar o Black Ops 1 Tweetei pra galera, ó, vou jogar o Black Ops 1 aí Quem topa Veio uma turma Aí, nessa partida aí, alguma galera já tinha até ido embora Eu entendo que a galera queira jogar muito mais o Black Ops 2 Do que o Black Ops 1 hoje em dia Mas, de qualquer forma, não deixou de ser divertido E a galera que tava aí Também não deixou de participar Durante um bom tempo O Open Lobby foi bem legal Então, era isso que eu queria falar com você, cara Me segue no Twitter, assim Na verdade, eu não vejo por que você não estar me seguindo no Twitter ainda Bom, você pode, de repente, não se importar Assiste um vídeo ou outro meu E não tá nem um pouco preocupado em bater um papo comigo Ou jogar comigo e etc Mas, eu tô falando pra você que tá afim Que vira e mexe e me cobra Eu leio as mensagens, os comentários que vocês colocam em vídeos Vejo também o pessoal que comenta lá na minha página do Facebook Mas, não é o melhor local pra entrar em contato comigo O Twitter é a melhor opção E eu falo isso e realmente é verdade Eu não falo simplesmente pra ganhar mais seguidores Se você for conversar com qualquer um que me siga no Twitter Você vai ter certeza que ele já foi respondido Eu vira e mexe, tô batendo papo Eu tô fazendo amigos no Twitter, cara Tem alguns inscritos que estão todo dia em contato comigo Que eu já sei o que a pessoa vai falar Eu já brinco com a pessoa Eu já sei mais ou menos o que ele tá se passando Que tipo de jogo que ele tá jogando Eu brinco com ele, recomendo os jogos Então, eu já tô fazendo algumas amizades através do Twitter E era isso que eu queria que você fizesse também Faz uma conta se você não tem no Twitter, cara A conta é gratuita Ali você vai poder seguir o seu youtuber preferido Não digo nem eu, mas o youtuber que você segue Que você mais quer estar em contato A melhor maneira de falar com qualquer youtuber É o Twitter E seguindo no Twitter Você deixa de perder alguns eventos Que eventualmente você perca Por exemplo, live streams Às vezes não sai na tua box Às vezes você não tá sabendo O cara decide fazer uma live surpresa Eu, por exemplo, não tenho data marcada Pra fazer live streams Tem youtuber que tem Então fica até mais fácil Você já sabe que o cara tá fazendo a live Em determinado horário Você vai lá no canal dele e assiste Tem gente que não tem data marcada E de repente decide fazer uma live stream E aí o Twitter é a melhor maneira de você tá Sabendo de tudo que tá rolando Então, essa é a dica que eu deixo pra você Twitter for the win Agora voltando a falar um pouquinho aqui da partida Vocês devem ter reparado aí Que as vezes que eu morri Foram vacilos meus Teve uma vez perto de uma escada ali Que eu achei que o cara tava no andar de baixo Ele tava no andar de cima Foi uma péssima leitura minha do minimapa E essa segunda vez eu achei que eu era imortal Imorrível, como diria o outro E aí decidi encarar 3 ou 4 caras ao mesmo tempo E óbvio que eu ia acabar morrendo Então, vocês viram que foi por vacilo Que eu acabei morrendo na partida Mas no modo geral foi um partidaço E falando dessa virada, cara Esse é o tipo de coisa que eu sinto falta No Black Ops 2 jogando Domination É muito difícil você ter esse tipo de comeback, cara Se você tá trabalhando com sistemas de rounds Porque as vezes você precisa sustentar um triple cap Durante um tempo longo Como a gente tá fazendo agora A gente tava 30 pontos atrás Faltavam 7 pontos pros caras fecharem a partida E aí a gente conseguiu segurar um triple cap Por um tempinho suficiente pra dar a virada E isso não dá pra fazer no Black Ops 2 Porque tem o sistema de rounds As vezes você já tá fazendo um triple cap E aí muda o round É óbvio que os caras vão ter a bandeira Na qual eles fazem um respawn Mais fácil pra eles pegarem Então no Black Ops 2 Esse foi um dos motivos pelos quais Eu tenho me divertido um pouco menos Jogando Domination Eu já falei vários motivos Pelo quais eu tenho jogado menos Domination Hoje em dia Em vídeo Até já recomendei que você assistisse Vou fazer novamente Vou deixar na descrição aí O vídeo do qual eu falo sobre Domination Pra que você entenda alguns argumentos Mas esse tipo de comeback Esse tipo de virada É o principal deles Porque isso traz uma diversão incrível Quando acabou essa partida O pessoal tava vibrando Me mandou várias mentions no Twitter Caraca que virada época Puxa jogamos demais e tal Então olha aí o que eu falei 32 barra 5 Eu tinha morrido 3 vezes Enquanto tava AFK Então eu fiz 32 barra 2 No fim de tudo Foi um partidaço 4 caps Por mais pro fim da partida Eu comecei a acreditar Que dava pra virar E aí comecei a capturar mais Defender mais Tentei tá mais perto do objetivo Pra gente poder trazer essa vitória E recompensou Eu adoro esse tipo Esse é o tipo de partida Que eu gosto mesmo de jogar Que eu gosto mesmo de brincar Mas é isso galera Só queria trazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí